E aí pessoal, eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia, e eu quero fazer aqui uma conexão com você, ENA Action, Sociologia e Black Mirror. A gente vai fazer aqui uma dobradinha, chama a vinheta! Black Mirror é uma série, na minha opinião, incrível demais, porque a gente consegue encontrar várias teorias desenvolvidas por autores que ultimamente ficavam bem famosos dentro do campo das ciências humanas, né? Gilles Lipovetsky, Zygmunt Bauman, Baudrillard, enfim, Michel Foucault, esses autores que é muito comum você encontrar nas suas aulas de ciências humanas, muitas vezes citados nas redações como repertório, muitas das teorias e conceitos desses autores você percebe em alguns episódios de Black Mirror. Você sabe que Black Mirror é uma série que você pode assistir os episódios separadamente, não é como aquele modelo de série que é uma sequência, se você assistir um episódio do final você não entende nada porque perdeu todo o desenvolver da história, não. Cada episódio do Black Mirror é independente. E aí alguns conceitos são fundamentais, como por exemplo, a eterna vigilância que a gente encontra, uma vigilância quase onipresente na sociedade contemporânea, uma hiper publicidade de tudo que a gente faz na nossa vida, publicizando tudo, muito comum com aquele conceito que você encontra em Era do Vazio, de Lipovetsky, né? Uma extrema espetacularização também que a gente vê em Guy Debord, as realidades que na verdade não são realidades, elas são apenas simulações de uma realidade, a lógica do simulacro de Baudrillard, né? O controle dos corpos, a domesticação dos corpos, que você encontra também em Michel Foucault, a preocupação com a vigilância e a punição, são conceitos importantíssimos. Tem alguns episódios que eu queria citar aqui com vocês sobre essas características. Um episódio que eu particularmente achei muito bom, um episódio chamado Entire History of You. É um episódio que fala justamente sobre essa extrema publicidade da vida cotidiana dos indivíduos. Tudo é publicado e às vezes a gente não sabe como lidar, a gente perde o controle dessa extrema publicidade da nossa vida. Um outro episódio muito interessante, um episódio chamado Callister. É um jogo em que o indivíduo que está jogando, ele tem total controle sobre a realidade dentro da lógica do jogo. É como se fosse uma realidade virtual. E é muito interessante pra gente perceber essa coisa de o que acontece quando uma pessoa tem mais poder do que ela poderia ter ou do que ela deveria ter. Aquela questão de, na privacidade, o que você faz quando ninguém está ali vigiando. E a gente percebe que é nesse momento que a verdadeira face das pessoas se evidencia. Quer conhecer uma pessoa, você já deve ter ouvido isso. Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E aí você percebe a real face do indivíduo. Um outro episódio muito interessante, um episódio chamado White Bear. White Bear traz pra gente aquela diferenciação entre justiça e vingança. Até que ponto? Aquele sentimento de ser injustiçado não vira, na verdade, uma vingança para com o causador de um problema. Porque a justiça é uma coisa mais séria. Agora, a vingança é baseada numa sensibilidade, é baseada num sentimento de fúria. Enquanto que a justiça se pressupõe, a justiça é uma coisa mais racional. E aí fica esse embate. E um outro episódio muito interessante também, um episódio chamado Hang the DJ, um dos meus favoritos também. Porque esse episódio traz pra gente aquela sociedade que é mediada, as relações individuais são mediadas por aplicativos. Aplicativos que trazem relacionamentos que já há uma data pra acabar, os relacionamentos efêmeros. Muito parecido com o conceito de efêmero trazido em O Império do Efêmero, de Gilles Lipovetsky. Ou seja, você repara que não faltam mensagens, não faltam detalhes da série pra que você perceba que os textos que você lê de ciências humanas, na verdade, são muito mais concretos, muito mais lúcidos do que podem parecer. Eu espero ter ajudado você. Não deixe de se inscrever no canal da NEM Action, de curtir, de compartilhar. Vai dar tudo certo pra todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.